Eu acordei. Eu acordei ao lado dele. Eu me mudei para um novo lugar recentemente e encontrei alguém. Acordei ao lado dele novamente. Ele me disse E isso é uma coisa única. Eu tenho isso e aquilo. E eu disse sim, claro. Eu também. No entanto, aqui estamos nós. Isso foi muito bom. O sentimento é mútuo. Olha, tem sido ótimo e tal, mas seria o melhor para nós dois se mantermos isso só por essas duas noites. Noite de 30 minutos, você quer dizer? Duramos mais do que isso. Oh, eu realmente tenho que ir. Onde eu coloquei minhas roupas? Eu diria até mais... Bem, adeus. Quer ficar para o café da manhã? Me disseram que sou uma ótima cozinheira. Vamos lá, eu não consigo negar que o comida é grátis. Eu fiz nosso café da manhã. A conversa não foi tão estranha quanto eu pensava que seria. Eu não me importaria de tê-la de novo. Eu não disse isso a ele. Ele saiu. Eu continuei encontrando-o depois disso. Não de propósito. Parecíamos estar no lugar certo na hora certa. Ele dizia algo como... Que coincidência. É bom te ver de novo. E eu respondia... Sim. Quer vir para a minha casa? Ele era charmoso. Eu não queria recusar. Eu me sinto tão cansada depois. Não parece mais tão bom. Mas ainda fazemos isso. Bom dia. Eu estive pensando... Estou pronto para me comprometer com o nosso relacionamento de uma noite. E tu? Eu também. Estou pronta para esse relacionamento subir de nível. Impressionante. Há uma lacuna nos contatos do meu telefone que está apenas esperando para serem preenchidas. Quer preenchê-lo? Sim. Aqui está o meu número. Liga para mim. Estou livre entre as 10 e as 9 da noite. O quê? Sem turnos da meia-noite? Um rosto como esse requer trabalho. Preciso do meu sono de beleza. Por mais que cansei de tudo, eu não posso deixar. É um hábito que não estou disposta a quebrar. Depois disso, tudo começou a me lembrar dele. Se ele não está lá, eu me sinto sem rumo, inquieta. Eu esqueço o que eu estava fazendo. Minhas esperanças, minhas ambições. Antes de eu o conhecer. Um dia, acordo me sentindo lenta. Cabeça doendo. Eu nunca me senti assim antes. Eu penso automaticamente em ligar para ele. Eu sei que ele melhora. Ou ele piora. Claro que não. Ei, eu preciso de ti. Por favor, venha. Não. O quê? Eu não preciso dele. Eu só quero que ele esteja aqui. Porque seria... Anos passam. Não me lembro muito. Não me lembro dos meus amigos. Minha família. Eles vão falar. Mas eu não vou ouvir. Tudo que me lembro é... Ele. 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 Tchau.